Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina e esse é o meu canal Vem Cá. E hoje eu vim aqui na Casa Pindorama, que se vocês não conhecem, é um instituto que tem aqui na região de produtos orgânicos e culinária vegana e vida sustentável como um todo. E eles inauguraram o restaurante ontem, dia 27, com a proposta de ser orgânico e a maioria das comidinhas veganas e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vem cá! Aqui é o meu pratinho, arroz branco orgânico, feijãozinho com tofu defumado, aqui tem uma parte... Essa pastinha era de que? Eu esqueci. Acho que é de espinafre, polenta, bolinho de feijão, paname, tudo vegano, clássico. Também tá comendo não é fácil. Foi tão bonito. Agora vamos experimentar. Dizer o que achamos, eu já vi que de sobremesa tem uma tortinha vegana de banana e outros docinhos também. Peguei uma tortinha de banana vegana sem glúten de sobremesa. Olha que linda, minha linda! O restaurante fica aqui na Monsenhor Miranda, que é a Rua do Castelinho, ali na frente. E é uma mercearia também, de produtos orgânicos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que bonitinho! O brindinho é cerveja orgânico, pra quem te dá curiosidade. Esse arroz aqui é o que meu pai compra do Rio Grande do Sul. É um arroz integral biodinâmico, orgânico, tem cateto e agulhinha. Frutinhas, leguminas e iogurtes e coisas pro pessoal vegetaliano. Aqui também tem geleias, cafezinhos. E aqui o balcãozinho do seu service, minha sobremesinha. Olha que linda tortinha que eu comi. Já tá mais vazio, porque ele já passou do horário do almoço. Mas é muito bonitinho aqui. Adorei! E agora eu tô vendo que, atrás de cada fardápiozinho de bebida, tem uma mensagem diferente sobre coisas orgânicas. Bioacumulação, biomagnificação. Só aquele ali explicando porque é orgânico. Olha só, gente. Os contrafatos não há no vento. Terminamos o almocinho. Muito gostoso. Gostou o páspio? Muito. Foi bom? Muito bom. Tem bastante opção vegana. E como a moça explicou, o restaurante acabou de abrir, então eles ainda estão trabalhando no cardápio. E vai aumentar as opções de coisas, até de sobremesas, sucos também. E eles trabalham com sazonalidade, então não vai ter sempre as mesmas opções da região, da época, que é o que é mais saudável pra gente. É isso, gente. Queria recomendar pra vocês, então, um restaurantezinho aqui no centro, como vocês viram. Estou muito feliz de ter encontrado um restaurante vegano orgânico em Friburgo Central. E páspio até comprou um vinhozinho, aquele que eu mostrei. Vinho orgânico. Orgânico da Serra Gaúcha. E baratinho, né? Porque geralmente quando você acha essas coisas orgânicas, quanto que era aquele outro que você comprou? R$50,00. R$50,00. R$20 e pouco. Esse foi R$23,00. E o restaurante em si também não é caro. Ele tá na faixa de preço dos outros restaurantes e é tudo orgânico. Achei maravilhoso. E é o primeiro restaurante orgânico de Friburgo e um dos primeiros do Brasil, tá meninas? Eu acabei esquecendo de comentar que eles falaram lá com a gente também que tem o segundo andar do restaurante, que tem salas de aula e espaço pra reunião, conversas e palestras, esse tipo de coisa. Então não é um espaço reservado só pra comida, né? É pro conhecimento sobre isso tudo no geral. E eu vou deixar o site deles aqui, as redes sociais aqui embaixo na descrição pra vocês irem dar uma olhadinha, quem tiver interessado, tá? Compartilha esse vídeo pra mais gente ver sobre essa iniciativa e irem lá conhecer. Mesmo que você não seja vegano, vegetariano, vai lá ver como é que é. Então fica essa dica aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais, eu e o Pindorama, pra você ver mais duvidades. Comenta aqui embaixo se você já foi lá, o que você achou, se você pretende ir, como é que é na sua cidade. Enfim, deixa aí. E é isso. Espero te ver no próximo. Um beijo e tchau.